Boa noite. A Justiça do Distrito Federal autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário de investigados em operação que investiga esquema de lavagem de dinheiro para financiamento de campanha no Distrito Federal. Estão envolvidas mais de 50 empresas fantasmas e 19 estabelecimentos. Entre os nomes que foram autorizados pela Justiça para quebra de sigilo bancário e fiscal está o de Marco Antônio Campanella, ex-diretor do transporte urbano do Distrito Federal. Ele estaria envolvido num esquema milionário de lavagem de dinheiro para financiar campanhas eleitorais aqui no Distrito Federal. A fraude pode passar dos 100 milhões de reais. Campanella concorreu a uma vaga para deputado federal na última eleição. A deputada distrital Thelma Rufino do PPL também estaria envolvida no esquema, mas como tem foro privilegiado, não teve autorizada a quebra do sigilo. Essa é a primeira fase das investigações, mas a polícia aqui do Distrito Federal pode divulgar novos nomes de parlamentares. Até agora foram cumpridos 32 mandados de conduções coercitivas e 36 mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos. Acesse o nosso site www.fema.org.br